Música Catatau Maranhão, ponto de cultura Tambor de Criulas, fazendo a inclusão social. Achamos interessante esse processo que a UPMS está fazendo aqui, de trazer vários movimentos para trocar ideias, fazer essa troca cultural de experiência. Esperamos que daqui a gente possa estabelecer várias pautas, uma vez que nós entendemos que os movimentos cresceram segmentados, que é a hora de traçarmos estratégias em comum para manter vivo e lutar por vários direitos que nós conquistamos e que a luta continue nesse país maravilhoso, diverso e vive esse nosso encontro maravilhoso. Música